Você gosta de uns tapas? E os tapas espanhóis? Esse aqui é de ramon, queijo e azeitona recheada. Mas tem também o de caponata, de berinjela e o de patê de salmão, além de uma linguiçinha super temperada. Se você quiser provar essas delícias, vá ao Festival Gourmet de Varginha e procure o estande do novo restaurante Degraus. O evento acontece de 21 a 23 de abril, a partir das 4 da tarde, no estacionamento do shopping. Degraus. A cada passo, um novo prato.